Bom dia, pessoal! Bem-vindo para mais um vlog aqui no Calaú. Hoje é segunda-feira, então vamos com tudo, anima aí. Já tô trocando roupa de cama do meu quarto. Eu vou arrumar tudinho lá. Marido volta a trabalhar hoje. E Letícia volta pro colégio também hoje. Então, ó, tem muita coisa e o dia tá agitado, né? Hoje tem banho e tosa do Lucas. Tem banho e tosa do Duque e vacinação dele também. Então, fiquem aí comigo. Se você gostar do vídeo, ó, já deixa aquele like pra mim que é muito importante. Se inscreva e compartilhe. Então, bora lá comigo. Tô aqui no meu quarto já trocando roupinha de cama. Já botei roupinha limpa, maravilhosa. E toda troca de roupa de cama, né? De lençol. Eu espirro lisoforme puro, tá? Eu só coloco ele aqui no borrifador, né? Porque fica melhor do que a gente tá usando. Que eu não compro ele em aerosol, porque ele é bem mais caro. Do que no pote normal, né? Então, acabei de botar roupinha de cama limpinha. Vou organizar aqui tudo. Rapidinho ajeitar ali a mesa do marido, que ele tá no banho e já vem pro trabalho. Então, deixa eu correr por aqui. Prontinho, ó. Já tá aqui tudo, roupa de cama e as coxas também. Já tá tudo belezinha. Por aqui só falta o chão. Já vai pro cantinho dele, ó. Ai, gente. Tem uma pausa lá em cima correndo pra descer o coelhinho, né? São nove horas agora. Ó, já fechinha. Né, filho? Agora vamos passear pra fazer o cocô. E dez e meia, daqui a pouco eu tenho que sair com ele. Dez e meia tá marcado. Banho e tosa pra ele. E aí depois eu faço a vacinação também. Tá aqui, vigiando as modas. Ei! Ei, ei, ei! Hoje tá um sol. Hoje, todos os dias já tem feito dias lindos. A noite é friozinho. Mas de dia é uma delícia. Então, deixa eu passear com o mocinho aqui pra eu voltar, que eu tenho que trocar o boticôno do quarto da Lelê também. Tem bastante coisinha pra fazer hoje. Eu coloquei uma aguinha aqui pra esquentar. Cadê? O fogo ligou. Já pra começar a preparar o almoço, né? Porque temos horário agora, né? Aquele ali que é pro colégio presencial. Então, é aquilo tudo no horáriozinho certinho pra sair de casa e tal, tal, tal. Enfim. Então, eu vou começar aqui. Correndo com o almoço. Vou deixar uma aguinha aqui pra ferver. Fazer um macarrãozinho. Temperar feijão. Faço um arrozinho também, porque o marido não quer mais comer macarrão. E vou preparar um franguinho. Aquele empanadinho. Vou ver aqui o que eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês, né? E aí, enquanto a comida tá aqui já com o fogo tudo aceso, eu vou lá pra dentro e começo a trocar roupa de cama e ajeitar o quarto da Lelê. Meu companheirinho tá ali, ó. Ó a bagunça que tá ali de sapato pra guardar. Aqui eu tenho que tirar a louça que já lavou e colocar a louça de café da manhã, ó. E guardar isso tudo aqui que não coube na máquina e eu tive que lavar na mão as panelas, uns potes. Então, vamos lá, já é a vida, né? Já cortei, já limpei o franguinho. Cortei ele na metade, sabe? Do filezinho, do sassame. Cortei ele metadinha. Que aí fica melhor os pedacinhos pra tá empanando. E aí, vou temperar, ó. Vou tacar o meu salzinho. E azeite. Só isso que eu coloco, ó. Tá? Aí, vou dar uma misturadinha aqui e vou deixar ele na geladeira agora pegando gostinho até a hora de empanar. Macarrãozinho, ó, já ficou cozidinho. Já vou temperar ele. Vou ver se dá tempo, porque eu tenho que estar quase no horário do duque pro pet. Cabei de deixar ele no pet pra tomar banho e tosa. E aí, quando eu vier buscar, ele toma vacina. Então, hoje vai ser o dia da raiva, tadinho. Ele não gosta muito, não, de vir pro pet, não. Mas depois ele fica calminho, sabe? Mas antes ele fica bem... Ele vem, ele faz o caminho tremendo, sabe? Mas depois ele fica de boa. Então, eu vou voltar pra casa pra terminar lá o almoço. E acho que dá tempo de... Ajeitar o quarto da Lelê. Então, bora lá. Já são dez e meia agora. O macarrãozinho já tá pronto. Tá uma delícia. Feijãozinho acabei de temperar. Vou deixar ele aí agora pra pegar gosto. E agora eu vou fazer o suquinho, né? A gente tá tomando agora. E eu vou fazer de... Maracujá. Ó. Vai ser esse suquinho de hoje. Vou tá fazendo a misturinha pra passar o frango, né? E aí eu uso, ó. Aveia. Farinha de rosca. Pode ser essa. Pode ser aquela da padaria, né? Que é do pãozinho mesmo. Eu prefiro, mas não tinha. Eu peguei essa daqui. E chia. Tá? Só misturar os três e pronto. Quantidade. A que você quiser. Não tem uma medida certinha, não. Tá bom? Eu jogo um pouquinho de cada um e vejo. Ó. A misturinha tá pronta. Tá vendo? É só você olhar e ver se tá bem misturadinho. Se tá... Se tem mais farinha. Se tem mais aveia. E aí você põe o que você gosta mais, ó. Tá vendo? Eu ponho praticamente farinha. E farinha de aveia. Eu coloco mais ou menos a mesma quantidade, sabe? Mas tudo de ouro, gente. Pichinha. E pronto. Tá vendo? Agora é só passar aqui o franguinho. E colocar na airfryer. Gente, confesso que tô... Perdida. Por quê? Marido de férias. Todo mundo de férias. A minha casa também fica de férias, sabe? Então, assim. Tem muita coisinha acumulada que eu preciso estar fazendo. E aí, Letícia, hoje quis voltar pra presencial, né? Então... Ela agora tá tomando banho. Eu acho que tô dentro do horário. Mas vou preparar agora a merenda, né? Quanto tempo que eu não faço uma lancheira? Gente, que saudade. Então, vou ver aqui o que que eu vou fazer pra ela. De lancheira. E aí, mostro pra vocês o que que ela vai tá levando, tá bom? Merendinha pronta. Segunda-feira. Ela vai levar bisnaguinha. Com requeijão. Aqui eu tenho rosquinha de coco. Moranguinho. Vou botar essa barrinha de cereal também, que ela adora. Suquinho. E a água que ela sempre leva. Acabei de pegar ele, gente. Lá no pet, né, meu amor? Levanta pra eu ver você. Bonito. Aí, tomou vacina. Acho que ele está aborrecido. Está aborrecido? Tá? Tudo bem, então. Acabei de deixar ele ir no colégio. Já botei a lancinha do almoço aí no arco spray. Já lavei aqui o potinho que ficou. Aí eu lavo logo ele agora. E eu vou sentar. Isso mesmo, gente. Vou sentar 15 minutos. E daqui a pouco eu continuo os alfazeres. Estou por aqui fazendo uma faxina no quarto da Lelê. Estou gravando vídeo separado, que eu vou fazer um tourzinho. E agora eu vou lá fazer um bolo pra gente lanchar. Então vamos lá comigo. Daqui a pouco a gente volta aqui pro quarto. Vou fazer, então, o bolinho. O de sempre, pra não ter erro. Chocomousse. A gente ama. Então eu faço igualzinho, né? Como manda aqui atrás as instruções. Sem mistério. Bora botar esse bolo no forno. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou até tirar ele daqui de dentro. Ó, maravilhoso de lindo. Vou desenformar ele já, já. Aí vou botar a cobertura maravilhosa por cima. Prontinho. Olha que delícia. Coloquei uma florzinha pra fazer uma fotinho linda. Tá lá no meu Instagram. Se você não me segue, é o mesmo nome do canal. Vou deixar aqui embaixo. Miniquimar. Segue lá. Que acontece muito mais rápido as coisas por lá. E agora vamos comer essa delícia, né? Já finalizei aqui o quarto da Lelê, ó. Agora eu vou espirrar aquele cheirinho que vocês conhecem. Tá tudo limpinho. O tour completo tá num videozinho separado. Oi, gente. Acabei de pegar a florzinha. Rafa tá aqui comigo. Oi, gente. E aí? Foi muito legal. Foi muito bom? Uhum. Ah, então bora pra casa. Alguém já chegou do colégio. Já tomou banho. Já botou o pijaminha. E tá fazendo trabalho de casa. Vê se pode. Linda a minha vida. E já vai jantar já. A jantinha tá pronta. E alguém? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê o coleção? Que subiu agora. Desci com ele. Foi só um xixi. Oi, gente. Vim finalizar o vlog. Já dei janta pra turma. Já lavei a louça. Já botei louça na máquina. Já tomei banho. Agora eu tô aqui, ó. No quentinho, que tá bem friozinho por aqui. E aí vou me despedindo de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like pra mim. É muito importante pro YouTube entregar meu vídeo pra outras pessoas também. E com isso me ajuda a crescer o canal, tá bom? Então, conto com vocês. Não esqueçam também de comentar, que eu adoro interagir. E compartilhar. Um beijo. Fiquem com Deus nos próximos vídeos. Tchau, tchau.